Música Nossa, eu fiquei até emocionada, porque foi um sonho pra mim, tá aqui também é um sonho Mas eu lembro de cada coisinha que eu passei pra chegar até aqui Ah, eu fico emocionada, não falo muito tão, achada As vezes o que você quer, tá tipo muito perto de você Acho que quanto mais alto você sonha, mais longe você vai É que você nunca imaginava, tipo, chegar pra você e olha Muitas meninas, mas muitas meninas vão se inspirar em você Música Oi gente, ai meu Deus, olha com quem que eu tô aqui Ai, eu tô muito feliz Finalmente, é, minha madrinha, gente Finalmente estamos gravando o nosso vídeo juntos, né É um dos prêmios do Desafio Médio que eu venci, ai meu Deus Fico toda arrepiada toda vez que eu falo, sério Foi um sonho pra mim, tá aqui também é um sonho E é disso que a gente vai falar, né, como realizar sonhos Porque eu sou muito sonhadora e eu sei que você também é Gente, eu sonho demais Eu acho que por isso que eu me identifico tanto com você desde sempre Muita gente acha que os sonhos estão muito distantes, né Você que tá em casa, você vê a gente aqui Aí você tem o seu sonho, só que você acha que tá muito longe E comigo era assim, porque tem 4 anos que eu tenho o blog E eu comecei porque eu via muita taça Eu comecei porque eu via muita muita E agora tá aqui junto com você é realmente um sonho É uma coisa que eu nunca imaginei que iria acontecer Nossa, eu fiquei até emocionada Porque eu ouvi ela falando e lembrei de várias coisas Por exemplo, ela tá falando de sonho, dela tá aqui Mas mais do que ela sonhar em estar sentada comigo Eu jamais pude imaginar que eu ia ter tantas pessoas De tantos lugares que se inspiram Que querem estar comigo Eu tinha poucos amigos Aí de repente eu tenho muitos amigos Isso também é muito louco, tava muito longe da minha realidade Eu sempre vi uma menina que qualquer coisa me fazia muito feliz Um exemplo bem bobo E viajar e ficar num hotel muito caro É muito incrível Mas se eu for viajar e for ficar num hotel muito barato Também é muito incrível Qualquer lugar que eu vai estar Qualquer coisa que eu vai estar fazendo Pra mim é muito incrível Eu já fico Nossa, que incrível Meu Deus, olha isso Eu dou muito valor às coisas pequenas Porque uma coisa é certa Se você não dá valor às pequenas Quando as grandes chegam Você não vai dar valor Não é aquela coisa assim de Ai, quando eu tiver aquilo lá Eu vou ser mais feliz Ou eu vou dar valor Mentira Porque se você não sabe dar o que você tem agora Você também não vai ser feliz com aquele Então por isso é tão fácil realizar meus sonhos Porque tudo é meu sonho Ai, igual eu falo assim Ai, é meu sonho andar nisso Ai, ai, eu sou muito assim Tudo que acontece às vezes Eu tô numa loja Eu acho uma blusa E eu Era meu sonho Essa blusa Minha mãe fala assim Ana Lidia, mas tudo era seu sonho Mas eu dou muito valor À coisas pequenas Exatamente Não é só tipo Ah, que legal Encontrei É tipo Era o meu sonho Eu encontrei aquilo Isso dá um valor tão grande Quem tá olhando Acha tão bobo Fútil Mas aquilo vai te enchendo Tanto de alegria Tanto de felicidade Que as coisas maiores Passam acontecer Isso que eu sempre falo Porque assim Sonho, conquista Não é só uma coisa grande A gente tem que dar valor Nas coisas pequenas Se a gente fica presa Só naquela coisa distante De que a gente acha Que nunca vai acontecer Ela realmente não acontece Porque você tá tão preocupado Naquilo, né No que você quer que acontece Você esquece Desses detalhes tão incríveis Do que é mais importante Exatamente A caminhada É muito mais importante Do que a chegada Eu realizei muitos sonhos Não vou negar Tem muita coisa que eu fico Meu Deus Porque como aconteceu comigo Mas eu lembro de cada coisinha Que eu passei pra chegar até aqui Eu me sinto tão feliz Eu lembro de tudo Assim, às vezes eu tô gravando Ou às vezes eu tô Sei lá Sabe aquele momento que bate Você fica meio chateada Aí você fica Olha só Eu gravava com uma câmera Super simples Eu não tinha iluminação Eu dividi o quarto Com meu irmão Aí de repente Minha mãe viu Que eu tava super me esforçando Fez um quarto pra mim Sabe quando você começa A lembrar de tudo Que você passou E o quanto você era Tão grata por aquilo Aí você pensa Que bobeira Eu tô chateada agora Sabe uma coisa É um ciclo assim Porque se você subir Aqueles degraus direto Quando você chegar lá em cima Nada vai fazer sentido Então sonho nenhum Vale a pena ser realizado Aí eu fico emocionada Não falamos isso Não achar E uma outra coisa assim Que eu acho muito importante Pessoas que são muito sonhadoras Elas são taxadas como tipo Ai que absurdo Ai porque pra ela foi fácil E não cara É só porque a gente se esforça Porque a gente sonha Porque a gente dá valor Porque a gente vai atrás Porque a gente não tem medo Porque as pessoas veem tudo pronto Veem o vídeo pronto no YouTube Veem a nossa vida assim Tudo muito pronto E acham que já chegou pronto pra gente Mas não é assim A gente luta pra que cada coisinha aconteça A gente tá fazendo um álbum de figurinhas Com alguns youtubers Eu escrevi assim Nossa a Tassielli de 17 anos Tá pirando Porque sabe Ela tá tipo precisando de alguém Que me chacoalhe pra falar É real E a menina escreveu assim Poxa Tassie É muito estranho Porque pra você tudo é sonho Tudo você realiza Como assim você sonhou com tudo isso Não gente É mais do que isso Eu nunca sonhei com nada disso Porque se você para pra pensar Quando eu era adolescente Eu era fascinada pelo Rebeldes Meu Deus Cada figurinha que eu comprava da Mia Era uma emoção diferente Lembra que eu ficava guardando Cada moedinha pra ir lá comprar E ficar emocionada Tipo Figurinha da Mia Aí de repente Você se vê Sendo uma figurinha Como? 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 Processar Como processar essa informação na sua cabeça Então é um sonho Além de todo sonho Porque se chegasse pra mim Com 17 anos Pirando com a figurinha da Mia E falasse assim Passe, calma Você também vai virar figurinha um dia E eu ia falar Então não é que Tudo é um sonho também São coisas que acontecem na nossa vida Quando você não espera Porque você tá trabalhando Pra as coisas acontecerem Mas você não espera que elas vão acontecer E quando chega você fica Mas eu não tô fazendo aquilo Tipo, ah, eu vou ir bem pra ser capa de revista Ah, eu vou gravar vídeo Não Eu faço porque eu amo E aí tudo é consequência Eu tenho sonhos pequenos Porque quando os grandes chegarem Se chegarem Quando chegam Eu vou ficar muito feliz Então eu não sou uma pessoa que sonho pequeno Não tô falando isso Eu sou uma pessoa que fico feliz realizando sonhos pequenos Porque eu trabalho pra conquistar os grandes Sabe? Mas isso que você falou de coisas que você nunca imaginou Quando eu tava na minha transição Eu não via ninguém que pudesse realmente me ajudar E quando eu recebo comentários de meninas falando assim Ana, você mudou minha vida Eu assisti seu vídeo Eu cortei o cabelo É muito louco Porque eu fico imaginando Quando eu era criança Não tinha ninguém que eu pudesse ver assim Que representasse Que me ajudasse em vídeo Ou na mídia Enfim, não tinha E hoje quando eu sou isso Para as outras meninas Igual você falou Tipo que você foi Que tá participando E são muitas figurinhas E que na época você colecionava E tal São coisas assim Que a gente vai ligando E quando você para pra pensar Gente, isso tudo é um sonho Que a gente tá realizando Mesmo que a gente não tenha anotado isso Quero conquistar isso Exatamente São sonhos que a gente vai realizando E é isso que move a gente E que você nunca imaginava Tipo chegasse pra você Olha Ana Muitas meninas Mas muitas meninas Vão se inspirar em você Vão mudar de vida Vão se aceitar Vão ser lindas Cara, você não ia ficar Nunca ia imaginar Nunca Agora que você vê isso acontecendo É tipo muito surreal E a gente tá aqui falando Sobre o nosso trabalho Sobre como foi a nossa caminhada Com o Youtube O blog e tudo mais Mas você que tá aí assistindo Talvez não esteja nesse mesmo Caminho que a gente Mas a gente tá aqui Pra falar de sonho Tudo que a gente tá falando aqui É pra você se inspirar na sua vida Em relação a Sei lá Qualquer coisa que você queira fazer Estudo, trabalho Alguma coisa que você tem em mente Um projeto de vida Então a gente só quer Dar um pouco de inspiração Pra você que tá aí No meu livro eu conto Gente No meu livro eu conto Eu queria muito trabalhar no banco Assim Que eu fiz muita coisa Pra estar lá dentro Me esforcei Eu coloquei aquilo Como meta de vida E eu falei Eu vou Vou fazer acontecer Então eu acho que Quando você sonha muito Você vai atrás muito também Sabe Você não para Porque a partir do momento Que você é uma pessoa sonhadora Você imagina que tudo de melhor Pode acontecer na sua vida Você pensa Por que não? Eu vou fazer Por que eu tô aqui parada? Agora se você fica Ai aquilo só acontece com ela Ai é fácil falar Ai você já tá tirando o que seu? Todo o seu caminho a percorrer Toda a sua estrela Todo mundo tem Então não tira isso de você Acredita em você Sabe? Não A gente sempre tem A gente já tem Então assim Tenta O máximo que você vai fazer É não de novo E ai você tenta de novo Ou você fala Poxa não é isso que eu quero Então vou tentar outra coisa Mas não para Se movimenta Os nossos sonhos nos movem Pelo menos assim Os meus sonhos me movem E os seus também te movem Todos os dias Quando eu acordo Eu penso no que eu quero Pra minha vida No que eu quero Pra aquele dia Isso tudo me move As vezes você tá assistindo Esse vídeo agora Mas tipo Tenta pensar Que a gente também já esteve aí Com essas talvez indecisões Que você tem Com certeza Inseguranças Que você tem Então tudo tem um início Não tem como Tudo você vai começar ali Na sua Sei lá Anotando alguma coisa Um caderninho Ali no seu quarto É sempre assim que começa O Youtube virou uma coisa Que as pessoas acabam esquecendo De quando começou Exato Então elas entram no meu canal E me julgam E falam E eu não apago Gente toda a minha história Tá lá Volta os primeiros vídeos Que você vai olhar Diferentes Eu não tive nenhum privilégio Não foi tipo Ai ela teve sorte Não teve trabalho Eu acho que é você Se esforçar Parar de julgar Tanto as coisas As pessoas E ir atrás Cada sonho que você realiza Te move a outra Eu lembro que quando eu entrei No banco Que era o que eu queria Eu falei tipo Yes Vou descansar? Não Qual o meu próximo sonho? Eu tipo Eu sou muito assim Depois que acabou o desafio Eu falei E agora? O que eu vou fazer? Caraca agora Vou me dedicar mais ainda Porque isso é só o começo de tudo Exato Foi o que eu pensei Gente isso é só o começo de tudo Agora sim Eu tenho que me dedicar mais E sonhar muito mais Porque eu tava sonhando com o desafio Eu falei Agora eu tenho que sonhar muito mais As vezes o que você quer Tá tipo muito perto de você Só que ninguém dá o passo a mais Sabe aquela coisa de Você não fazer um pouquinho a mais? As vezes o que falta É você dar uma coisinha extra de você O Fê Aí o Fê falou Mô Acho meio loucura Que eu tô gravando o vídeo Todos os dias no mês de julho Ele falou Acho loucura você gravar vídeo Todos os dias no mês de julho Sendo que o mês de julho É o mês que você tem lançamento Todo final de semana E aí eu falei Mô É o que eu sempre gostei de fazer Isso é o que eu sempre faço É o meu diferencial Eu sempre quero ir além Eu não fico parada Não é porque tipo Eu tenho um número que eu gosto Tenho pessoas Enfim Tô numa fase legal da minha vida Que eu tô acomodada Eu poderia virar e falar Nossa é o mês de julho Vou liberar dois vídeos E boa Eu tenho muita dedicação com o que eu faço E eu acho que esse é todo um diferencial É você Não tô falando em você se matar Não tô falando em você Não, mas é você fazer um pouco mais Aham Sabe, fazer um pouquinho a mais Que você faça Já é uma coisa tão grande Eu acho que vai te fazer crescer Eu tenho certeza que Sempre que a gente tem novos desafios Quando eles passam Só vem um crescimento Que a gente nunca imaginou Que poderia vir, né Os nossos sonhos fazem Com que a gente cresça Eu acho que quanto mais alto Você sonha Mais longe você vai Sim Entendeu Talvez você não chegue Tão fácil Ou talvez você nem chegue Naquilo exatamente Que você queria Porque a gente nunca sabe Exatamente o que vai acontecer Mas você cresce muito mais Do que você imagina Sim, por exemplo O meu sonho era trabalhar no banco Era o meu único sonho Era a minha única meta Era o meu sonho Eu entrei pro banco E quando eu tava trabalhando no banco Eu tava fazendo no YouTube E o banco era o meu sonho O banco era o meu desejo E eu fazendo no YouTube De repente eu cheguei em uma fase Da minha vida e falei Como pode uma coisa que eu sonhei Eu lutei tanto Eu fiz faculdade Pra tá trabalhando nisso Eu não querer mais Eu tá querendo uma coisa nova Que é o YouTube Então os sonhos mudam também Sabe Isso é legal Já imaginou que se eu virasse Falasse assim Não, queridinha Você sempre sonhou em trabalhar aqui Esquece o YouTube vivo aqui Não Eu falei assim Cara, é um sonho novo Eu vou tentar Sabe A vida tá aí Pra você arriscar Deixei de lado aquilo Vivi Aprendi Sofri Aprendi Aprendi Eu cresci Aquele trabalho Foi pra me amadurecer demais Cada coisa É que você faz Te faz crescer Exatamente A gente faz crescer Ai gente, amei Ai eu amei Vamos fazer mais Sabe Parte 1, parte 2, parte 3 Sabe Parte 6 Sabe Então é isso Gente Nossa Tassi Obrigada Sério Eu queria gravar esse vídeo E é Sério Você não tem noção Do quanto isso é surreal pra mim Nossa Pra mim também Falar disso É uma coisa assim Nossa É um sonho Resumiu tudo É um sonho Então eu só tenho que agradecer mesmo Ai Obrigada Amém Amém Se inscrevam aqui no canal Cliquem em gostei Deixem aqui nos comentários Contando a história de vocês Em relação ao sonho de vocês Comentem tudo aqui embaixo Que a gente quer saber Sim Muito E visitem o canal da Tassi também Que a gente gravou um vídeo E tudo muito, muito, muito legal E a gente não pode deixar de agradecer ao Melios Que foram incríveis Com tudo, com tudo Eu tenho que agradecer vocês também Que voltaram em mim pro desafio Se não fossem vocês também Nada disso estaria acontecendo É isso gente Um beijo Beijo Tchau 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 Tchau